Olá! Hello! Olá! Eu sou o Felipe Neto e seja bem-vindo para mais um vídeo. E chegou a hora tão aguardada por todos vocês que ficam implorando e mandando mensagens. Felipe, faz desafio, tente não rir. Faz, por favor, eu dou meu piruzinho pra você. É hora de mais um desafio, tente não rir. Dessa vez, eu vou assistir aos vídeos com a boca cheia de água. Porque eu sempre perco a porra do desafio. Só que dessa vez, se eu rir, eu vou cagar a minha sala toda. Então, vamos lá! Vamos começar! Mas antes, você já sabe. Desce a barra de rolagem, clica no botãozinho Inscrever-se. Venha ser mais um inscrito e tornar a sua coruja do canal. Porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dos próximos vídeos que vêm por aí. Vambora! Aliás, tem uma coisa que eu gostaria de falar antes do primeiro vídeo, que é o seguinte. Tem algumas pessoas que comentam assim... Felipe, vai tomar no cu. Suas risadas são muito forçadas. Meu bem, minha risada é forçada. Sempre foi assim, desde que eu tenho três anos de idade. Eu rio e a pessoa fala... Ai, que risada forçada. É o caralho da minha risada. Você quer que eu faça o quê? Você consegue mudar essa tua cara? Você não consegue só com cirurgia plástica. Mas não existe cirurgia plástica pra risada. Você não vai no médico e fala... Por favor, gostaria de uma cirurgia plástica pra mudar a minha risada. Você não consegue, filha da puta. Então, bora! Primeiro vídeo! O primeiro vídeo se chama Felipe Neto. Cadê o botão de inscreva-se? Ai, meu irmão, tem um vídeo aqui do Felipe Neto. Corta os meus portugueses que tem engraçado, pai. Caralho, já desce a sua tela e clica no meu cinto. Vamos se inscrever no canal do Felipe Neto. Ele falou pra descer a tela, né? Porra, Felipe Neto. Cadê o botão de se inscrever? Não tô achando não, xuxa. Oxe. Cadê? Aqui atrás? Aqui atrás não tá não. Ele falou pra descer a tela. Apenas eu tô aqui no chão. Cadê aí? Cadê o botão de se inscrever aí? Tô achando não, hein, Felipe Neto? Oxe. Porra, maluco! Que piadão! Vou te mandar pra fazer filme do Porta dos Fundos. Mas o pior do vídeo não foi nem ele tentando baixar a tela até o chão pra ver se achava o botão do inscrever-se. O pior do vídeo foi isso aqui, ó. Tá faltando o U! Pelo amor de Deus. Parem de comer o U dos verbos conjugados. Não é passou. É passou U! Vamo lá! O próximo vídeo é Fazendo a Risada Maligna para um Bebê. meu deus! Eu virei um esguicho humano! Puta que pariu! Eu preciso ver essa carinha de novo Pera aí, gente Eu quero um filho, cara Como é que eu faço pra ter um filho, gente? Vai ser a parte da mãe Próximo vídeo se chama Recado de Jesus para Felipe Neto Felipe Neto Você vai queimar no mármore do inferno Por ter mostrado um Deus Irreal Um Deus mentiroso Um Deus falsificado No Youtube só tem um lugar pra um Que sou eu, Jesus E todos os outros que seguem outros deuses Serão punidos Devidamente Cada um do jeito que tem que ser O vídeo não tava engraçado Tava tipo, tá, ele tava fazendo a referência ao Deus Arthur Isvael Que todos nós amamos Mas aí Jesus com os sucrilhos Eu imaginei Jesus de verdade, tá ligado? Volta pra terra E começa a falar com as pessoas Olha, vocês fizeram tudo errado Tudo errado Eu falei pra vocês pregarem o amor A tolerância A paz Dar a outra face Amar ao próximo Como a ti mesmo O que vocês fizeram? Levantaram templos e igrejas Propagando ódio Querendo dizer quem vai pro céu E quem vai pro inferno Vocês usaram a Bíblia pra julgar Condenar Condenar Ameaçar Tudo que eu falei pra não fazer Vocês tão tudo errado Agora começou o Cristo Jesus Cristo Se vocês estiverem assistindo a esse vídeo Acredito que vai estar Porque o Wi-Fi no céu deve ser foda Por favor Quando você voltar faz isso Sério mesmo Por favor O próximo vídeo se chama Maconheiro Só isso Maconheiro Vamos ver Você 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 que fuma maconha Você vai morrer Antes do Natal Você que fuma maconha Vai morrer Antes do Natal Você Você mesmo é Não se beza não 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 bata na mesa não É você mesmo que eu tô falando Você maconheiro É morrido aqui pro Natal Não vai ver Papai Noel Não vai ver a árvore de Natal Ai eu tô babado Tudo babado Alguém explica nos comentários Qual o contexto desse sujeito Que sujeito Que porra é essa Ele tava possuído pelo capeta no final Você vai morrer Antes do Natal Essa linguinha pra baixo aí Amigo Isso parece uma serpente Você tá endemoniado Querido Só pra te avisar Dois a dois Tô indo bem O próximo vídeo se chama Só de noite Mas eu não estou Só de noite Eita porra Eu sou um campeão Essa menina virou um unicórnio Pensa no tamanho do chifre Mas foi uma placada No meio da testa Mas foi Olha que lindo Só de noite Eita porra Eita porra Eita porra mesmo Chega a doer em mim velho Tô ganhando hein Três não ridas E duas ridas Faltam três vídeos Próximo vídeo se chama Tirando uma selfie Porra, atira logo A porra do caralho Fica quieto caralho Vai sair Porra, atira logo Calma caralho Porra Logo tem que carregar Porra, é embora caralho Espera porra Calma aí Olha a cara do moleque Porra, Elika Calma Calma, está me esperando não Calma, espera na minha Vai dar sim Porra Porra, é Tu não vai tomar nada Vai tomar no teu cu Então, tira Ai, meu Deus Tudo bem Faltam dois vídeos E tá empatado Tá três a três Próximo vídeo se chama Esse sonho deve estar muito engraçado Tira Armin Tira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai ver Papai Noel, não vai ver a árvore de Natal. Próximo vídeo é o último e eu tô perdendo. Eu ri em quatro e não ri em três. Então eu preciso não rir nesse último vídeo pra poder empatar pelo menos e manter minha integridade. Ele se chama A Entrevista. Olha, nós estamos com uma pessoa que testemunhou lá o caso, lá da morte do policial Costa Neto. Mas ele tem uma deficiência, ele é surdo-mudo. Mas nós vamos perguntar pra ele, eu não sei fazer essa questão dos sinais, mas eu vou tentar me comunicar com ele pra saber como é que foi essa situação lá. Como foi que aconteceu essa situação lá? Não vai ver. 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 Deixa eu tirar isso aqui, puta que pariu, cara. Eu realmente achei que eu fosse ganhar por causa da porra da água na boca. Ah, por favor, alguém me explica? O surdo-mudo dando entrevista, sério? Isso foi sério. Acabou. Deixa eu tirar essa porra dessa camiseta. Tá que pariu, maluco. Tô todo molhado nessa merda. Aê, virei Whindersson! Essa é a hora que vocês vêem o quão branco eu sou. Essa é a hora que vocês vêem o quão branco eu sou. E aí, virei Whindersson! E aí, virei Whindersson! E aí, virei Whindersson!